O homem vai dar tchau, diz assim tchau, aí dedé, presta atenção, é carroça em cima da outra carroça, como é que é isso aí, meu Deus, o que aconteceu dedé? Não perca tempo, venha para a clínica Sorrindo, aqui na Avenida Sargento Hermínio, no Presidente Kennedy, o telefone 3478 1222 ou 3478 0057.